Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Masa Soluções com Qualidade. Eu sou o Lopes e dessa vez irei falar da cola extra branca. É um material de alto desempenho para materiais que requerem durabilidade de colagem e perfeito acabamento. Indicado para madeiras de baixas densidades, laminados, tecidos, papel, couro, cortiças, materiais porosos em geral, bem como conserto e montagem de móveis. Disponível em embalagem de 500 gramas e de 1 kg na cor branca. Ah, e para a criançada que gosta de fazer slime, esse é o produto ideal. Tem um excelente desempenho. Cola masa extra branca é múltipla funções com a qualidade que você confia. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.